Oi, gente, tudo bem? Feliz sábado a todos, apesar que agora já tá quase acabando, né? Bom, aqui pelo menos tá no início da tarde. Mas enfim, eu, como sempre eu faço aqui no sábado, eu quero deixar um convite pra vocês, pra gente estudar lição junto durante a semana, dando um panorama geral da lição. Eu fiquei muito feliz com o tema da lição, o nome é Dois Presentes, e tem uma tirinha aqui muito legal, tem um carinha pensando assim, casar ou comprar uma bicicleta? Aí mostra uma família à mesa, né? Jesus comendo junto, aí mostra o carinha na bike com Jesus na garupa, e aí é igual aquele meme, né? Ele tá pensando assim, de repente chega um anjo com um bilhetinho escrito. Tanto faz, desde que Jesus faça parte da sua decisão e sua escolha não comprometa a sua missão. Ou seja, nessa lição a gente vai falar sobre casamento e sobre solteirice. E vai ser muito legal porque a gente vai ter espaço pra desmistificar o ideal da vida de casado como sendo a única forma de você ser feliz, né? E eu achei muito interessante. Tem aqui o texto pra gente ler em Isaías 56, 3 a 8. Isso eu vou deixar por conta de vocês, durante a semana a gente vai ver isso melhor, alguns versos. Mas eu queria comentar algumas coisas da leitura sugestiva de Ellen White. Se você pegar aqui esse QR Code que tem da lição, você vai abrir. Tem um pra os versos e tem um pra outros textos de Ellen White, né? E esse texto aqui é de um livro que é uma compilação chamado de Cartas a Jovens Namorados. Eu já falei aqui pra vocês, mas se você quiser ler, se você não quiser, não puder escanear aqui o QR Code, tem um aplicativo, tanto na Apple Store quanto na Play Store, que você coloca a Ellen White e você consegue fazer download gratuito de todos os livros dela. E esse livro aqui eu já li, ele é muito legal. E realmente tem cartas dela que ela mandou pra jovens da igreja que estavam namorando ou que estavam pensando em casar com conselhos, assim, incríveis. Eu recomendo muito. Só que nesse texto específico, o título, né, do capítulo é o seguinte. É Realmente Amor? E ela vem destacando aqui nesses pontos coisas muito importantes a respeito do casamento que eu queria destacar aqui pra vocês, né? Eu não vou destacar tudo do capítulo porque tem muita coisa boa aqui. Mas ela fala duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira aqui, ela fala Se homens e mulheres têm o hábito de orar duas vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazê-lo quatro vezes quando pensam em dar esse passo, né? Diz aqui outra coisa. Não devemos pôr a responsabilidade de nosso dever sobre outros e esperar que eles nos digam o que fazer. Ou seja, a responsabilidade das nossas escolhas é nossa, não é do outro. É a gente que toma a decisão, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção pra o que ela escreveu aqui é que ela chama a atenção dos jovens para que as decisões a respeito do casamento não sejam tomadas levando em conta a paixão. E aí ela diz que a diferença entre paixão e amor que o amor é um sentimento mais maduro, mais tranquilo em que você vai ponderar as possibilidades e não tomar decisões por impulso. A paixão não. Você tem aquela pessoa de uma forma idealizada e aí você idealiza o casamento como sendo um momento perfeito em que você vai atingir o ápice do amor, da sua felicidade e que você só pode ser feliz casando. E aí uma vez que você toma a decisão e casa por causa disso você chega no casamento e se depara com a rotina você acaba conhecendo a outra pessoa melhor e você vê que essa pessoa não é tão perfeita como você imaginava tão ideal, né? E aí ela diz que muitos casamentos acabam por causa disso porque as expectativas que foram nutridas antes foram feitas baseadas num ideal de perfeição que não é a realidade ou é a decisão que foi tomada por impulso. Eu não estou dizendo que todos os casamentos terminam por causa disso mas existem alguns casamentos sim que podem terminar por causa dessa idealização e aí a pessoa quando chega ali no dia a dia começa a conhecer a outra realmente do que ela é e não tem maturidade suficiente no sentimento pra ponderar algumas coisas e pensar não, isso aqui vale a pena eu aceitar isso aqui não vale a pena. Lembrando que quando a gente fala de princípios são coisas inegociáveis e isso é a coisa que você deve conhecer no namoro é por isso que tem namoro, né? Depois quando você está no relacionamento você vai conhecendo a pessoa e aí você vai vendo que ela tem defeitos e que tem coisas que, ah, tudo bem vale a pena porque todos nós temos defeitos da mesma forma que ele tem eu também tenho ou que ela tem, né? Enfim Então eu acho pontos muito interessantes e eu acho legal porque nessa semana a gente vai ter oportunidade então pra discutir esses assuntos e falar desses pontos muito importantes tá bom? Então a gente se vê amanhã na nossa recapitulação da lição de domingo Bem-vindo a galera que chegou aqui bem-vindo você que está aí no canal do Michelson vai ser muito legal a gente poder conversar sobre a lição junto nesses próximos dias Gente, até a próxima, até amanhã Olá, tudo bem? Bom domingo Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos estudar a lição Muito legal a lição O mito da incompletude Temas importantes que a gente vai estudar essa semana sobre um presente que é a possibilidade de você poder ser feliz e ser solteiro e ainda assim fazer a vontade de Deus sendo solteiro e a possibilidade de você também poder se relacionar se casar e também fazer a vontade de Deus com o seu marido com a sua esposa no seu relacionamento Deus isso é importante Deus vai te usar de uma forma ou de outra basta você se colocar à disposição para ser usado tá bom? Mas eu acho muito importante porque a gente é cercado por uma ideia e isso acontece muito principalmente na igreja é reunião de família que se você está sozinho você eventualmente é cobrado do porquê você está sozinho se você não tem nenhum namorado nenhum paquera e se você não tem as pessoas querem te juntar com alguém começa a pensar assim não, porque eu tenho um amigo do primo do meu cunhado não, porque eu tenho aquela pessoa e todo mundo começa a fazer um match sabe? para tentar te apresentar para te dar número gente, já fizeram isso comigo eu tenho 30 vou fazer 34 anos mês que vem e fiquei boa parte da minha vida solteira e fui muito feliz e eu lutava com essa ideia de que eu era solteira mas as pessoas cobravam de mim e eu pensava assim mas gente, eu estou feliz será que eu só posso continuar sendo feliz se eu casar? e eu não e não eu estava bem eu viajava eu conheci muitos lugares do mundo fiz muita coisa bacana só que chegou um momento em que aquela fase que eu estava vivendo de ser feliz solteira eu comecei a sentir necessidade de estar no relacionamento com uma pessoa eu orei abri meu coração a Deus e Deus me apresentou meu namorado essa é a minha história pode ser que a sua história seja diferente pode ser que desde sempre você esteve num relacionamento pode ser que você já esteve num relacionamento mas hoje você vê que você quer ser solteiro e não tem problema nenhum Deus ele pode te usar de qualquer jeito pelo que eu vi hoje pelas leituras sugeridas aqui a lição minha que estava focando na questão de ser solteiro especialmente pelo capítulo de 1 Coríntios 7 que veio a sugestão de ler tá bom eu quero comentar dois pontos com vocês o primeiro ponto é a questão um dos pontos é a questão do capítulo que eu quero comentar e o outro é a questão do texto de testemunhos seletos volume 1 em que o título do capítulo é casamentos errados tá bom e o capítulo ele é maravilhoso ele aborda muitos dos pontos que eu comentei ontem também que Ellen White né mais conhecida como Dona Branca ela cita também naquela carta aos jovens namorados né que eu falei pra vocês que seria legal ler e ela repete aqui também mas tem uma coisa que eu achei interessante porque eu já ouvi histórias parecidas e aí você pensa assim não peraí ela escreveu isso aqui no século XIX e aí muita gente pode dizer assim não peraí as coisas mudaram né isso não vale mais gente isso é mais atual do que nunca olha essa citação ela fala assim a princípio talvez o incrédulo não manifeste oposição ou seja se você resolveu estar num relacionamento com alguém que ela chama de incrédulo e que é aquela pessoa que não tem as mesmas convicções especialmente os mesmos princípios religiosos que você você pode falar assim não mas ele é de boa ele vai comigo na igreja sabe ele é tão legal ele faz oração comigo ele me respeita mas olha só o que ele fala o que ela fala a princípio pode ser que ele não apresente oposição quando porém é apresentada a sua atenção o assunto da verdade bíblica para que o considere ergue-se imediatamente o sentimento você casou comigo sabendo que eu era o que eu sou eu não quero ser incomodado gente como eu já ouvi história disso aqui a pessoa se relaciona com alguém que não é da mesma convicção e é natural que você sinta vontade de estar acompanhada nos eventos da igreja em que você está que esteja ali o seu marido ou seu namorado junto com você sentado na igreja participando da escola sabatina participando das mesmas coisas que você quer ir e as vezes a pessoa ela não vai porque ela não acredita nas mesmas coisas que você e aí você pode ficar frustrado e numa tentativa de tentar convencer a pessoa a pessoa fala não, peraí um pouquinho você me conhecia quando a gente começou a se relacionar então me deixa em paz você faz as suas coisas eu faço as minhas eu, Maura não conseguiria estar num relacionamento assim mas isso é uma coisa que é importante para ponderarmos para refletirmos quando a gente vai escolher as pessoas que a gente vai se relacionar outra coisa que eu quero comentar são dois pontos do primeiro Coríntios capítulo 7 o primeiro ponto é que Paulo ele vem falando várias perguntas várias questões a respeito do casamento né o primeiro que eu quero comentar com vocês é que Paulo ele fala em diversos momentos aqui que na opinião dele e como ele diz aqui a opinião dele ele diz aqui no verso 40 segundo a minha opinião e penso que também eu tenho espírito de Deus ou seja a opinião dele era inspirada por Deus então segundo a opinião dele era melhor que as pessoas ficassem solteiras por exemplo se você está bem solteiro fica assim agora se você tem os seus desejos tem vontade de estar no relacionamento de estar com outra pessoa então é melhor que você se case do que você fique solteiro passando vontade se você é viúvo por exemplo perdeu o seu cônjuge né a sua esposa a sua esposa seria legal que você ficasse assim agora se você tem vontade de se casar se case mas com alguém que tem as mesmas convicções que você isso está no verso 39 e 40 tá bom e aí ele vem aqui e ele fala sobre vários pontos e eu acho muito legal você poder ler o último ponto desse capítulo 7 que eu quero apresentar é que quando o Paulo lhe dá os conselhos ele fala para o homem e ele fala para a mulher tá bom é para os dois e eu vou dar aqui um exemplo aqui no capítulo 7 1 Coríntios 7 verso 4 ele fala o seguinte a mulher não tem poder sobre o próprio corpo e sim o marido aí você para assim não peraí que negócio machista é esse aí como assim né o marido tem poder sobre o corpo da esposa peraí gente vamos ler o restante ele continua e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo e sim a mulher tá e ele continua falando aqui mas qual que é o conceito o conceito é que quando o homem e a mulher se casam a bíblia diz que eles formam uma só carne eles são um só então seja o marido ou a esposa eles não devem pensar mais em si mesmos apenas mas devem pensar considerar também o outro porque eles estão em uma união como se eles fossem uma simbiose assim sabe simbiose em biologia tem dois organismos que vivem juntos porque um precisa do outro ou o tipo de relação ecológica que eles vivem aqui é a mesma coisa então um quando você se casa você tá junto com o outro vocês tem um tem que considerar a forma com que o outro vai se sentir a forma com que o outro o que o outro pensa né isso é estar fazer parte de um relacionamento então é isso que ele quer dizer e aí ele vem falando aqui sobre solteiros viúvos né enfim ele também fala sobre essa questão do marido incrédulo da esposa incrédula gente capítulo maravilhoso estudo maravilhoso a minha recomendação tira um tempinho do seu dia pra ler isso tira um tempinho lembra que eu falei do aplicativo de Ellen White que tá disponível na Apple Store e na Play Store é de graça esses livros pega lá Testemunhos Seletos volume 1 baixa o livro no aplicativo e leia o capítulo 104 que é casamento errado se eu não me engano o título é muito importante pra agregar e pra você ver que Deus quer que você seja feliz ele quer que você seja feliz estando solteiro ou estando casado porque se você é solteiro você vai ter muitas oportunidades pra fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus assim como se você estiver casado você também vai ter muitas oportunidades de fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus então não importa o seu estado civil não importa o que importa que você esteja feliz satisfeito consigo mesmo e fazendo as coisas de acordo com o que Deus quer com o que Deus planejou pra você tá bom? e vai ser muito legal poder falar mais sobre isso durante essa semana e a gente poder trocar as nossas experiências pessoal é isso passei aqui do meu tempo bastante mas a gente se encontra amanhã na segunda-feira tá bom? até a próxima bom dia gente tudo bem? ótima segunda começando a semana vamos estudar a lição de segunda-feira a lição de segunda dia 12 de julho tem o título de eunucos pelo reino e ela vem comentar um pouquinho sobre o que Jesus diz aqui em Mateus 19 no verso 12 ele diz o seguinte porque a eunucos de nascença a outros a quem os homens fizeram tais e a outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus quem é apto para o admitir admita então primeiro eu acho que a gente precisa entender o que é eunuco eunuco eles começam a aparecer há alguns milhares de anos atrás e a gente vê isso por exemplo nessa hora de Daniel Daniel era um eunuco os eunucos eram homens que eram castrados pelos reis ou pelos senhores porque isso também podia acontecer com outros escravos e tinha aí diversos objetivos então tinham eunucos que cuidavam do harem dos reis tinham eunucos que eram responsáveis por auxiliar o rei na administração então por exemplo Daniel era um cara muito importante lá na Babilônia né ele se eu não me engano ele era o segundo depois do rei o terceiro talvez aí mas enfim o que importa ele ocupava uma alta posição na hierarquia então eram pessoas importantes assim também às vezes para mediar acordos eram pessoas inteligentes mas às vezes acontecia também de quando os senhores compravam escravos eles também castravam né os escravos eu estava lendo aqui um pouquinho mais por exemplo tinha uma história ali na idade média em que a igreja ela castrava alguns meninos porque esses meninos tinham o dom de cantar e para manter a voz fina desses meninos a igreja castrava porque é preciso lembrar né que os testículos eles produzem o testosterona nos homens que é responsável por toda a definição do sexo masculino do homem né tendo essas características masculinas como a voz mais grossa engrossando as pregas vocais para fazer a voz ficar mais grossa né então era uma coisa ali que a igreja fazia e tem relato também de eunuco por exemplo na África algumas tribos castravam os albinos e usavam os órgãos genitais para fazer rituais de bruxaria né rituais ali das tribos era uma crença deles enfim tem essas histórias aí eu acho interessante a gente saber esse contexto mas Jesus fala aqui em relação a três tipos né ele fala aqui dos eunucos de nascença dos eunucos a outros a quem os homens fizeram tais e a outros que a si mesmo se fizeram eunucos então o eunuco de nascença estava se referindo àquelas pessoas àqueles homens que por algum motivo ali no desenvolvimento durante a gestação e algum problema acabam nascendo com algum estado físico ou biológico que tipo assim não os permite casar ou não os permite ter relações sexuais tá bom não dá tempo da gente falar aqui todos os detalhes mas sim há casos em que a genitália não é inteiramente formada e imagina isso nos tempos de Jesus em que não tinha cirurgia plástica hoje a gente tem até algumas formas de dar um jeito mas há dois mil anos não existia tem aqueles eunucos que se tornaram que ele fala aqui que os homens fizeram tais como por exemplo Daniel que foi tornado eunuco o rei o tornou eunuco e os outros casos que eu falei pra vocês e aqueles que há outros que a si mesmo se fizeram eunuco ou seja não que exatamente pode ser que tenha histórias de que eles escolheram se tornar eunucos mas há pessoas que escolheram ser solteiras como a gente falou sobre ontem sobre Paulo porque ele poderia se dedicar de uma forma que ele achava melhor na pregação do evangelho tá bom agora o que eu acho importante aqui nessa conversa de Jesus ele estava falando coisas sobre o divórcio para as pessoas que estavam ali é que da mesma forma que lá em Gênesis Deus fala que não é bom que o homem esteja só ele não estava querendo dizer também que seria a pior das coisas se o homem estivesse só que seria ruim né se o homem estivesse só mas ele dá a opção de que se a pessoa ela quer ser solteira se ela quer ser solteira por exemplo não celibato né porque eu acho que celibato dá aquela impressão de que você não tem relação sexual você não está num relacionamento porque é pecado mas se ela escolhe ser solteira é porque ela tem um objetivo como eu disse ontem pode ser que pra você você seja mais feliz assim que você não se vê num relacionamento ou pode ser que seja isso uma ótima opção pra você focar todas as suas atenções pra pregação do evangelho então eu acho que o resumo da lição de hoje é que a mesma coisa que eu falei ontem não tem problema nenhum se você escolher ser solteiro não tem problema nenhum se você escolher se casar o importante é que independente da sua escolha que você decida na sua vida fazer a vontade de Deus independente do seu estado civil e Deus vai te usar sendo solteiro ou ele vai te usar sendo casado eu acho que isso que isso é o importante tá bom então gente é isso essa foi a lição de segunda-feira a gente se encontra amanhã tá bom um resuminho da lição até oi gente bom dia tudo bem vim aqui pra Tortuga Bay ó vou gravando aqui pertinho das iguanas o vídeo da lição de hoje vim andar aqui com o pessoal que veio pra Galápagos conhecer tudo aqui e eu quero aproveitar pra falar sobre a lição o nome da lição do estudo de hoje se chama sobrenome né e é lógico essa semana a gente tem estudado sobre a importância de ser solteiro né a importância dos solteiros para o reino de Deus não que não existe aí a possibilidade de você casar mas que se você quiser ser solteiro tá tudo bem e Deus vai te usar dessa forma é a lição vem comparando sobre o capítulo 56 de Isaías e o capítulo ele cita os eunucos a gente já falou sobre os eunucos né e que quando a lição aí a bíblia se refere aos eunucos pode ser que não seja só aquela pessoa que foi castrada mas talvez aquela pessoa que escolheu não se casar então falando sobre as pessoas que são solteiras é importante que a gente deixe claro que Deus tem uma missão muito importante né porque mais do que você estar num relacionamento do que você ser feliz junto com a pessoa que você escolheu casar por exemplo com seus filhos e todas as coisas que vem desse tipo de relacionamento é claro que é importante você é feliz assim mas o nosso foco nunca deve ser esse tipo de amor né o nosso nossa prioridade sempre é amar a Deus quando a gente ama a Deus os outros relacionamentos que a gente tem prosperam naturalmente prosperam naturalmente então mais do que essas felicidades eu acho que o discipulado ele é muito importante né quando as pessoas são casadas também é possível fazer esse discipulado por exemplo com seus filhos com seu esposo com a sua esposa com as pessoas que estão perto de você agora com os solteiros eu acho que a gente pode fazer esse discipulado com as relações que a gente tem com os amigos sabe com as pessoas que estão mais próximas e a gente já falou ontem sobre características e benefícios né desse tipo de de ser solteiro enfim então vem falando também sobre um paradoxo interessante porque o povo de Israel que foi um povo escolhido por Deus né foi um povo escolhido para ser vitrine para que as pessoas pudessem ver Deus e o seu poder através desse povo ele cresceu lógico por casamento né com as pessoas tinham que se casar ter descendentes etc mas o reino de Deus ele não cresce dessa forma ele cresce pelo discipulado e é aí que entra a importância do trabalho dos solteiros e é por isso que Deus tem um plano muito especial para você e não se sinta culpado se você não tem vontade de se casar se você não tem vontade de namorar se você não tem vontade de ter nenhum relacionamento ou se por acaso você passou por relacionamentos e falou assim eu não quero mais isso para mim não tem problema nenhum é importante que você fique bem e que você saiba que Deus também tem um plano para você ele também vai te usar e o propósito dessa lição e principalmente do capítulo 56 de Isaías é mostrar que você tem um papel muito importante eu tenho um papel muito importante para fazer com que as pessoas possam ver Deus através de nós tá bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado aqui da visão de Tortuga Bay aqui as iguaninhas elas estão ali tomando um pouquinho de sol que não saiu completamente ainda né e amanhã a gente se encontra para fazer o nosso momento hipertexto do mapa mental tá bom até amanhã gente olá pessoal tudo bem vamos resumir então fazer um resumindo a lição de hoje momento hipertexto quarta-feira dia 14 do 7 temos a nossa palavra ali da rede semântica que é a opção a lição ela vem falando um pouco sobre escolhas difíceis né e que dependendo do seu contexto o seu difícil vai ser diferente do outro então ser fitness é difícil estar acima do peso é difícil ser financeiramente organizado é difícil né enfim a gente se depara com essas escolhas difíceis o tempo inteiro agora como saber qual a melhor opção qual como saber qual a melhor escolha fazer é como que a gente faz para tornar as coisas mais difíceis as coisas difíceis mais administráveis vou tentar conversar com vocês um pouco agora sobre as palavras que eu escolhi para uma passemântica porque que eu acho elas importantes é tem aqui baseado então nas opções a gente tem assim nas opções a gente tem as difíceis né que vai fazer com que a escolha seja difícil a escolha seja fácil né a gente tem opções que vão ter consequências né dependendo da nossa escolha então consequência é uma outra palavra que está aqui e essas consequências elas podem ser eternas ou não aí eu coloquei aqui eternas ou passageiras né que são coisas que realmente não permanecem lembrando que nós como cristãos a gente o nosso alvo sempre deve ser a vida eterna né então as nossas escolhas elas precisam ser feitas para isso e como que eu sei a melhor forma de fazer essas escolhas então a gente precisa ter uma referência e a nossa referência deve ser sempre a bíblia nós cremos que a bíblia é a palavra de Deus ou seja são instruções que Deus inspirou homens né a escrever e deixar para nós para que a gente possa aprender lições para que a gente possa se aconselhar para que a gente possa aprender informações muito importantes porque não nos dá dicas de como levar a vida inclusive dá até dicas para você fazer ciência né então um pesquisador ele pode pegar algumas histórias que estão na bíblia ou pegar evidências que estão na bíblia usar um método científico para testá-las para ver se como que elas se comportam para entender porque que elas estão ali então assim é muito incrível tudo isso e é a nossa referência né referência para que para eu saber qual a melhor escolha e encarar essas opções tá bom agora como saber a forma de melhor escolher né a rima não foi intencional a gente precisa ter comunhão com Deus tá bom a comunhão então é uma outra palavra que eu coloquei aqui porque não tem outro jeito de nós sabermos a melhor forma de julgar as nossas opções e fazer a nossa escolha se não é a comunhão com Deus eu lembro que quando eu estava na faculdade eu fazia uns bicos né para conseguir dinheiro eu era bolsista e tal então eu fazia trabalho para o pessoal eu fazia resumo de livro né digitava o sermão da galera assim do lugar onde eu trabalhava eu trabalhava no setor de manutenção lá do Nasp em São Paulo então eu era cercada por marceneiros por serralheiros por pedreiros enfim eles estavam construindo o prédio da biblioteca do Nasp de São Paulo quando eu cheguei lá olha como eu sou antiga mas enfim e eu lembro que eu digitava muitos sermões e eu lembro que uma das coisas que eu digitava bastante e o resumo que eu fazia era de um livro do pastor Morris Vanden é bem antigo como conhecer a vontade de Deus e nesse livro ele fala ele dá dicas cada capítulo é uma forma né então você pode conversar com as pessoas mais velhas você pode estudar sobre o assunto você pode se informar só que duas coisas que pra mim são mais importantes é a comunhão pessoal através da leitura da bíblia e a oração porque eu acredito muito através da minha experiência que Deus se comunica conosco através da oração enquanto nós estamos orando e eu acho que a gente precisa pedir sensibilidade pra que nós possamos perceber essa resposta e a ação do Espírito Santo enquanto a gente tá orando então é por isso que eu digo da comunhão entende porque eu acho que a comunhão é a melhor forma de você estar munido de todos o embasamento de toda a autoridade pra poder saber qual a melhor escolha a fazer não quer dizer que essa escolha vai ser fácil né a lição traz ser solteiro é difícil ser casado é difícil a gente comentou ontem sobre essa questão que nas duas situações os dois vão estar sujeitos a tentações são diferentes mas são mas apesar de tudo isso Deus tá disposto a nos usar e isso que é o mais importante então resumindo aqui a respeito da opção eu acredito que o principal deve ser o nosso referencial assim como na física tudo que a gente vai levar em consideração pra resolver problemas pra fazer cálculos é o nosso referencial né a gente na vida cristã também deve ter o nosso referencial o nosso norte é e aí a gente precisa usar a bíblia pra poder saber qual a melhor opção fazer qual a melhor escolha a melhor decisão ok pessoal é isso aí o mapa mental que eu fiz eu vou deixar no destaque do meu perfil no momento hipertexto vou tirar uma foto vou colocar lá e não esquece de compartilhar o vídeo nos seus stories aí pro pessoal também acompanhar o estudo da lição conosco tá bom a gente se encontra amanhã na quinta-feira e mais resumindo a lição até olá pessoal tudo bem bom dia vamos fazer um resuminho da lição de hoje quinta-feira qual é o seu foco é lendo a lição a lição apresenta aqui alguns aspectos em relação ao fato de ser solteiro e a importância que os solteiros tem pra pregação do evangelho né e ela vem argumentando por exemplo que o dom de ser solteiro tem que ver com a causa do evangelho não o fato de que há pecado na sexualidade ou seja se você escolhe ser solteiro porque na sua concepção ter relações sexuais estar num relacionamento é pecado ou seja que existe pecado na sexualidade em si mesmo esse é o motivo errado pra você ser solteiro se você acredita que ser solteiro é importante porque você se sente bem assim e que o seu foco por exemplo é pregar o evangelho e você acha que você pode desempenhar essa função da melhor forma possível sem ter que se preocupar com família ou talvez com angústias ou com preocupações que um relacionamento traz né se você não quer ter isso e você quer focar total na sua vida na pregação do evangelho em fazer discípulos né ter um discipulado aí isso é muito legal isso é importante se você decidiu ser solteiro sem ser por essa razão também é legal mas pense que Deus nos deu uma missão né Jesus antes de ir pro céu ele nos deu a missão de levar o evangelho pra todas as pessoas então eventualmente esse deve ser o objetivo de todos nós especialmente os solteiros né outra coisa aqui que eu achei interessante o paralelo que a lição traz dizendo que a condição de solteiro de Paulo a gente falou sobre Paulo e primeiro Coríntios né que eu comentei aqui alguns versos com vocês no início da semana que a condição de solteiro de Paulo apontava pro ministério de Jesus Jesus foi solteiro né ele falou sobre isso ele falou das vantagens de você ser solteiro então isso aqui é maior exemplo do que esse de que Jesus foi solteiro né então eu acho que isso é muito interessante e Jesus ele teve a sua posteridade não foi uma posteridade biológica mas foram os discípulos que ele deixou né ele veio pra cá pra dar o exemplo e pra dar o start na pregação do evangelho então através disso e através de tudo que ele deixou pra nós a gente tem um exemplo incrível do que a gente deve ser né então isso é muito legal eu quero comentar aqui a pergunta que a lição de quinta traz né como Jesus tem sido um modelo de foco na sua vida e eu acho que essa pergunta é incrível porque ela deve nortear todas as nossas decisões né qual é o nosso foco quando você decide ser solteiro eu quero deixar aqui algumas perguntas pra reflexão eu não vou dar as respostas tá bom mas eu quero deixar aqui pra reflexão quando você decide ser solteiro por que você quer permanecer solteiro quando você decide entrar em um relacionamento por que você decide entrar em um relacionamento se você está num relacionamento por que você decide permanecer nele e por que eventualmente você decide sair desse relacionamento na minha visão o foco e a resposta e o norte pra qualquer uma dessas perguntas deve ser sempre Jesus né a nossa prioridade deve ser sempre Cristo então eu entro num relacionamento ou seja esse relacionamento ele vai agregar pra minha vida espiritual ele vai me fazer crescer emocionalmente ele vai me fazer crescer espiritualmente ou não né eu acho que essa é uma são perguntas muito importantes que a gente deve levar em consideração antes de entrar num relacionamento porque lembra nós como cristãos a gente deve ser muito assertivo nos nossos relacionamentos e ter propósito se você iniciar um relacionamento sem pensar em assim eu vou conhecer essa pessoa porque eu estou nesse relacionamento que eu quero me casar a gente começa um relacionamento pra que ele dure né então ao longo do namoro você vai conhecendo a pessoa e você vai considerando a possibilidade será que eu posso formar uma família com essa pessoa será que ela tem todas as características que vão me fazer crescer emocionalmente espiritualmente financeiramente será que essa pessoa ela me faz feliz não a pessoa em si mas tudo que traz esse relacionamento né será que o centro desse relacionamento é a outra pessoa ou é Jesus né eu acho que isso é importante é agora solteiro porque você decidiu estar assim né você não tá encalhado eu acho que essa é uma opção que você tem né então será que Jesus é o foco da sua vida e através da sua solteirice você pode trabalhar da melhor forma pra ele então eu acho que são questões muito importantes que a gente pode pensar né e novamente gente eu sei que é muito chato em alguns momentos em que nós assim a gente tá solteiro né você não tem namorado nem nada e as pessoas eventualmente vêm cobrar isso de você como sendo sua responsabilidade estar no mundo para multiplicar né mas mas pense que essas pessoas não representam o pensamento de Cristo sobre você que o importante é que você esteja feliz que você esteja satisfeito e que seu foco seja Cristo se se tá tudo bem na sua vida e você é solteiro maravilhoso tá bom então eu acho que são questões que a gente deve parar para pensar e refletir e amadurecer alguns pontos bem importantes tá bom pessoal a gente se encontra amanhã na sexta último dia dessa lição aí dessa semana sobre solteirice e a gente se vê aqui no Insta até bom dia gente tudo bem chegamos então aí ao a última lição da semana né e o título da lição da semana é a opção de ser solteiro tem aqui algumas citações e compilações né de Ellen White e eu achei muito interessante e de alguma forma isso tá ligada com o que eu falei ontem né na lição de ontem a respeito do propósito com o qual você se envolve com as pessoas com o qual você está em um relacionamento né então de novo Jesus ele veio pra cá pra nos dar o exemplo ele veio apesar dele ter sido solteiro né ele veio pra cá pra exaltar a família pra exaltar a relação matrimonial ele nos deixou exemplo pra tudo né então a gente deve pensar qual é o nosso foco lembrando também da edição de ontem o nosso foco é o céu nosso foco é servir a Jesus então esse relacionamento vai contribuir pra mim de alguma forma eu queria compartilhar com vocês uma parte que tá aqui na lição de sexta em que Ellen White faz uma reflexão simulando um diálogo que existiria em um relacionamento pelo que eu entendi em um relacionamento em que uma pessoa é cristã e a outra não é então ela vai fazendo algumas perguntas que vai fazendo com que a gente faça uma reflexão então ela faz a primeira pergunta aqui ó que deve fazer todo cristão quando levado a difícil situação que prova a solidez dos princípios religiosos ou seja quando você está com uma pessoa que tem princípios diferentes do seu né com firmeza digna de imitação deve dizer francamente aqui ela fala que a pessoa deve ser aberta com a outra e dizer no que ela acredita pra ver se realmente dá um match né se não vai ter problemas nesse relacionamento então ó sou um cristão consciente creio que o sétimo dia da semana é o sábado bíblico nossa fé e princípios nos levam em direções opostas então ela já vê que os princípios não batem não é possível sermos felizes juntos pois se prossigo em adquirir o conhecimento maior da vontade de deus me tornarei cada vez mais diferente do mundo e mais semelhante a cristo isso eu achei legal até anotei aqui quanto mais a gente se aproxima de cristo mais diferente a gente fica do mundo mais semelhante a ele né se você continua a não ver beleza em jesus nenhuma atração na verdade nenhuma atração na verdade amará o mundo que eu não posso amar enquanto eu terei prazer nas coisas de deus que você não pode apreciar então chega uma hora que o que é importante pra você é fazer as coisas de deus então você gosta de ir à igreja assistir o culto você gosta de participar de um dos departamentos da igreja por exemplo você gosta de ir no caleb você gosta do clube de desbravadores você gosta de fazer sei lá um ano em missão por exemplo e chega uma hora que essas coisas não fazem parte do que a prioridade pra outra pessoa então como é que um relacionamento desse pode prosperar né ela continua as coisas espirituais se discernem espiritualmente sem discernimento espiritual você será incapaz de ver os direitos que deus tem sobre mim ou de avaliar minhas obrigações para com o mestre a quem sirvo então você achará que negligencio você por causa dos meus deveres religiosos você não se sentirá feliz terá ciúmes da afeição que dedico a deus e me sentirei sozinho em minha crença religiosa quando sua compreensão mudar quando seu coração atender as reivindicações de deus e aprender a amar o meu salvador então poderemos se atar nosso relacionamento percebe a diferença aí básica de princípios que a gente deve considerar a gente entrar num relacionamento então muitas vezes a melhor opção é você realmente continuar solteiro é fácil não é fácil gente tem uma lição aqui que diz como você pode vencer as tentações sexuais ao desenvolver esse ministério porque não é só porque uma pessoa decidiu ficar solteira que ela não vai ter mais nenhum desejo sexual que ela não vai ter atração que ela não vai sentir vontade sei lá de ficar com alguém né agora de que forma você pode vencer essas tentações e mirar no seu propósito maior né outra pergunta aqui é possível ficar solteiro por egoísmo e por outras razões equivocadas com certeza inclusive eu comentei algumas coisas sobre isso ontem né então é você tá sozinho porque você não quer se relacionar com ninguém porque você não gosta de estar com ninguém porque você não quer por exemplo ter que exercitar sua paciência porque a outra pessoa que tá com você ela é diferente de você ela vai agir diferente muitas vezes ela não vai fazer aquilo que você espera que ela faça então você não quer nem passar por esse nervoso né então enfim aqui eu poderia falar de muitas muitas e muitas muitas razões e com certeza você tem as suas razões mas o importante é que nós temos o nosso valor como solteiros e nós temos o nosso valor como pessoas casadas né e eu achei muito legal a lição dessa semana fazer essa reflexão né tem esse outro texto aqui que é da parte da comunidade que é pra um pequeno grupo né falando de solteiro sim sozinho nunca mas espera aí como assim solteiro sim sozinho nunca a gente nunca tá sozinho Jesus tá sempre conosco né nos fazendo companhia mesmo que a gente não possa ver ele sempre tá conosco enfim eu recomendo muito que você leia os textos da lição as citações aqui os outros textos que estão aqui na lição de sexta que você leia o trecho da comunidade e que você possa na sua classe de escola sabatina discutir essas perguntas eu acho que essas perguntas que tem vindo na contexto né na lição são maravilhosas e isso ajuda muito um professor de escola sabatina né então discuta essas questões com o grupo veja como o seu grupo pensa pra você saber pra você professor saber como é que você pode agir de que forma você pode trabalhar com ele sobre essas questões tão importantes mas é isso gente a gente se vê na próxima lição o tema é sexo incrível acho que a gente vai falar sobre vários aspectos da relação sexual né enfim da vida de casados então a gente se vê amanhã no sábado tá bom a introdução da lição até pessoal não esquece de compartilhar o videozinho tá bom das histórias até